Sob o céu de safira estrelado No agreste desse imenso Brasil Fora o rincão pequenino fadado A ser majestoso, soberbo e viril Arapiraca, estrela radiosa Que fulgura sobre os céus do Brasil Cidade sorriso, cidade formosa Cheia de esplendores e de encantos mil Estamos vivendo nessa tarde e noite Um dia cívico, 95 anos da cidade de Arapiraca Uma comemoração feita pela polícia, pelo exército Pelo corpo bombeiro, pelas escolas particulares Pelas entidades, pela escola municipal É um desfile cívico, temático Que já vai construindo para no dia final de novembro A gente ter a feira literária Quero parabenizar a todos A Secretaria de Educação E a todos que fazem a educação do município Porque são essa parceria Esse trabalho feito pela Secretaria Com essas entidades Faz com que a gente faça um verdadeiro desfile cívico 95 anos de comemoração de uma cidade de vencedores Uma cidade de vanguarda Uma cidade de desenvolvimento econômico Desenvolvimento educacional Desenvolvimento na saúde Principalmente Uma cidade onde há um processo de humanização Que isso é importante com a participação da prefeitura Do prefeito, da sua equipe, da Câmara de Vereadores Arapiraca Foste a inspiração De um sertanejo Cheio de fé Rendemos, pois, de coração O nosso Osana A Manoel André É uma alegria muito grande estar aqui Participando desse evento A emancipação política de Arapiraca Seus 95 anos E o tiro de guerra tem que se fazer presente Ele já se encontra na cidade há 47 anos E também é um dos membros Que acabaram de desfilar aqui nesse evento Esse ano tivemos uma diferença Que além da tropa Nós também desfilamos lado a lado Com os ex-estiradores ou ex-combatentes Sendo comandado pelo nosso radialista Nelson Filho Um evento maravilhoso Que ainda vai se estender aí até a noite E a gente vai estar sempre presente Seja hoje, seja amanhã No futuro Ou a toda época Estaremos aqui marcando presença E abrilhantando ainda mais esse evento Mais uma vez Uma comemoração Da emancipação política de Arapiraca Coisa que desde o início da gestão Do prefeito Rogério Teófilo Tem sido organizada Desde o início Vemos arquibancadas O desfile de qualidade Sempre crescendo Agora com 95 anos A cidade que está chegando ao seu centenário Daqui a 5 anos Teremos o cenário das cidades Com 100 anos de idade Que só fez crescer E a tendência Nesse momento É de um grande desenvolvimento Em relação Às demais cidades Que fazem parte Aqui da região metropolitana Arapiraca Estrela radiosa Que fulgura Sob os céus do Brasil Cidade sorriso Cidade formosa Cheia de esplendores E de encantos mil Com grande satisfação Que nós estamos aqui Comemorando O 95 ano De emancipação política De Arapiraca E é um grande prazer Nós estamos aqui Com um público Realmente muito grande A nossa educação Está demonstrando Que tem feito um trabalho Realmente muito importante E até apresentamos No desfile 29 ônibus Com acessibilidade Que vai ajudar O nosso aluno deficiente E a Arapiraca Precisa muito De emancipar o seu povo Nós estamos completando 95 anos De emancipação Mas a gente tem que emancipar Também o povo De Arapiraca Que só se faz Educando A nossa comunidade Parabenizar A prefeitura Pela organização Do evento A cada ano que passa O desfile Está se tornando Mais organizado E quem ganha isso É a população Que tem a oportunidade De ver O engrandecimento Dessa cidade Parabéns a todos nós Arapiracenses Por esses 95 anos E que essa data Se perpetui Essa cidade linda Onde o desenvolvimento Econômico e social Continui A trazer condições Para melhoria Do nosso povo A cultura do fumo Da classe dos estudantes Seja na área empresarial E todos que chegam aqui Sempre se contagiam Com essa cidade Esperamos em Deus Que Deus continue Nos abençoando A todos os anos Arapiraca Que se encerra Nos meios corações Dos filhos teus Arapiraca Estrela radiosa Que fulgura Sob os céus Do Brasil Cidade sorriso Cidade formosa Cheia de esplendores E se tem cantos Mil E se tem cantos Que 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 se tem cantos